Música A Secretaria de Turismo de Itapes, em parceria do Sesc, Secretarias Municipais, Escolas e demais estabelecimentos locais, realizará no dia 31 de maio, o dia do Desafio 2017. O evento tem como objetivo propor as pessoas a realizarem pelo menos 15 minutos consecutivos de qualquer atividade física. A participação pode ser individual ou coletiva. No individual, o participante realiza qualquer atividade física por pelo menos 15 minutos. Logo após, registra sua participação no centro coordenador. Na participação coletiva, o participante mobiliza várias pessoas a realizarem uma atividade física. Logo após, registra no centro coordenador o número de participantes e qual foi a atividade realizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto